O número de arrombamentos em Picos está crescente, mas a polícia está agindo com mais intensidade e os resultados já estão aparecendo. Tivemos uma tentativa de furto às 20h30 no mercado público. Essa pessoa foi presa, ela estava tentando roubar lá o mercado, foi presa e autuada em flagrante. Tivemos também às 20h40 outra tentativa de roubo, que foi na Vila Simeão, Bairros e Poeira, Picos. O Leandro Martins Barradas Farias não obteve sucesso em sua empreitada, na tentativa de arrombar e furtar mais um comércio aqui na cidade. Ele é um velho conhecido da polícia e agora está à disposição da justiça.